Música Gereçam os amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, domingo da Santíssima Trindade, como que fosse o centro do ano litúrgico que Deus se revela a nós. Algo que nós, impensável para todos nós, saber que Deus é um só e três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande mistério que nos é revelado e que nós acolhemos e aprofundamos para que nós saibamos que nós que fomos criados à imagem do Deus Trindade, temos essa dimensão também da comunhão, da unidade, na procura de cada vez mais viver, unidos ao Senhor nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Nesse final de semana, nós estamos concluindo a Semana Laudato Si. Começamos domingo de Pentecostes e a Semana Laudato Si, comemorando o nono aniversário que o Paulo Francisco, a gente assinou o documento Laudato Si, nove anos, portanto, e tem justamente como tema Sementes de Esperança. Estamos concluindo hoje e tem como lema Não há mudanças duradouras sem mudanças culturais. Não há mudanças culturais sem mudanças nas pessoas. Da Laudato Deum, número 70. Portanto, começamos em Pentecostes e hoje concluímos a Semana Laudato Si. Nono aniversário da publicação da encíclica Laudato Si. Aqui a Igreja, a gente quis que nós pudéssemos passar do agora Pentecostes, também poder aprofundar e vivenciar cada vez mais e melhor essa semana. Também nós estamos concluindo aqui no Rio de Janeiro a semana que nós estivemos comemorando 100 anos da reabertura do Seminário São José, o mais antigo do Brasil, tem mais de 300 anos. E tivemos depois um tempo, um hiato, durante o século XX, em que houve uma questão no Brasil, deixaram-se apenas abertos três seminários e o do Rio de Janeiro foi fechado por alguns anos, mas o Cade Auleme, há 100 anos, reabriu o nosso seminário. Hoje nós temos aí toda essa caminhada também vocacional. E tivemos aqui, estamos tendo aqui a presença do substituto da Secretaria de Estado, o dom Edgar Penhaparra. Portanto, uma oportunidade de agradecermos ao Senhor por todos os dons, todas as graças, todas as vocações. E lembrando que na próxima quinta-feira, nós estaremos também vivenciando mais outra festa, durante o tempo comum, durante o ano, que é de Corpus Christi, Sacratíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E lembramos que nesse final de semana, acontece em Roma, está acontecendo em Roma, a primeira Jornada Mundial das Crianças. Ontem e hoje, sábado e domingo, o Papa convidou e chamou as crianças para a primeira Jornada Mundial. E o Papa, na sua mensagem que dirigiu, ele lembrou que é a mensagem enviada a todos, pois todos são importantes e juntos, os de perto e de longe, manifestar o desejo que há em cada um de nós de crescer e se renovar. Portanto, uma jornada inédita, que agora acontece a primeira, nesse final de semana, em Roma, a primeira Jornada Mundial das Crianças. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, a importância, seja das crianças, seja da questão também, da sustentabilidade também, na questão do meio ambiente, tantas questões que vão surgindo. E que, inclusive, em nossa Assembleia Geral Ordinária da CNBB, tivemos várias intervenções com relação à sustentabilidade, também em preparação ao COP, que vai acontecer em Belém do Pará, nesse ano também, no próximo ano, desculpe. E nós somos chamados, cada vez mais, a vivenciar toda essa nossa responsabilidade, que é consequência do nosso batismo, do encontro com Jesus Cristo. pelo fato de tê-lo encontrado, nós estamos preocupados em que também nós possamos conviver no mundo de irmãos e irmãs. Problemas não nos faltam. Violência, corrupção, pobreza, vulnerabilidade, dificuldade, cidades divididas, cidades sitiadas, tantas situações que existem, em que nós sabemos que existem muitas implicações de autoridades, as mais diversas, com relação a tantas questões de violência que acontecem nas grandes cidades, como aqui no Rio de Janeiro também. Por isso, a nossa evangelização deve cada vez mais atingir as pessoas, para que as pessoas, como lembrava justamente o lema da Semana Laudato Si, as pessoas fazem a cultura, e a cultura muda e transforma as realidades. Se de um lado, a Laudato Deus fala isso com relação ao meio ambiente, também em relação ao meio ambiente e também de paz e de fraternidade. Mudando as pessoas, mudam-se as culturas, mudando as culturas, se muda também a realidade. Eis a nossa missão transformadora e evangelizadora, que deve estar muito presente entre nós. Não bastam apenas as questões externas, que se consegue hoje, de muitas formas, burlar tantas legislações, tantas situações, e realmente a questão externa não muda o coração da pessoa. Quando muda o coração da pessoa, ela faz uma nova cultura, e uma nova cultura transforma também as realidades. Eis o desafio grande que nós enfrentamos, meus irmãos e irmãs, de modo especial, com a violência nas grandes cidades. A maioria das violências maiores que existem em nosso país estão nas grandes cidades, e nas médias também, com relação às várias situações que existem, de mortes, de execuções, de falta de justiça, tantas questões que vão existindo. E nós precisamos fazer um olhar para essas realidades todas. Nós criamos, temos essa oportunidade de ter uma pastoral das metrópoles, tivemos vários encontros, tivemos uma neste ano em Porto Alegre, cada vez temos uma reflexão sobre isso, cada ano sobre a pastoral da grande metrópole, das metrópoles, das grandes cidades, e que nos falam dessas violências todas, e que nós olhamos para o mundo todo, onde existem tudo isso, e nós fomos chamados justamente a ver que nos falta cada vez mais essa comunhão. Nós tivemos a iniciativa no começo, Rio-São Paulo, depois abrangemos também outras cidades para pensarmos sobre essa pastoral da grande cidade. Hoje a CNBB assume um pouco mais essa missão, essa responsabilidade da pastoral das grandes cidades, de que onde está a maior violência? Tanto é a questão de pobreza, a questão das pessoas de rua, como a questão também de pessoas que morrem, pessoas que são mortas, pessoas que perdem seus direitos, tantas questões que existem. E eis aí, de repente, que nós somos chamados a defrontar cada vez mais essa situação e encontrar caminhos. E o lema da semana Laudato Si nos interpreta também que, além da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é também a questão onde nós vivemos e como nós vivemos. Mudando as pessoas, mudam-se as culturas, mudando as culturas, muda a realidade. O Papa falava disso na hora da Lua do Deus, lembrando que as transformações devem acontecer dessa forma. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensemos bem sobre isso. E nesse domingo, nesse final de semana, celebramos a solenidade da Santíssima Trinidade, pensamos no Deus que é comunhão, que é unidade, e que se revela a nós, na gratuidade, para que nós o conhecêssemos. É que nós fomos formados, fomos feitos a sua imagem e semelhança. A liturgia desse final de semana, meus irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho, justamente esse anúncio. Os onze foram para a Galileia, e ali diante de Jesus, se prostraram, e Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. A palavra do Evangelho nos fala da missão, ou seja, a questão, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho. É a missão nossa de testemunhar em quem nós cremos, como nós cremos, e anunciar realmente que Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. A missão faz parte da essência da igreja. Nós sabemos que não podemos obrigar ninguém a crer, é um dom de Deus. Mas nós somos chamados, meus irmãos, a fazer a nossa parte, a testemunhar em quem nós cremos, e como nós cremos, e como nós somos chamados cada vez mais a viver e testemunhar que nós encontramos com aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o finalzinho do Evangelho que nós lemos nesse final de semana, nos fala da missão. Mas ao falar da missão, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 16 a 26, fala justamente do batismo, fazer discípulo e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus nos fala justamente disso, batizar em nome da trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Porém, a trindade, meus irmãos e irmãs, é um só Deus. E o Deuteronômio, leitor da primeira, desse final de semana, fala de Moisés, que fala ao povo, interroga os tempos antigos que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra e investiga de um extremo ou outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. E aí vai falar sobre o povo que foi escolhido e fala, reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cai embaixo na terra e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que eu te prescrevo para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Portanto, Deuteronômio fala um só Deus. Ou seja, nós vemos essa revelação que aos poucos vai acontecendo. A revelação do Deus único que aparece com muita clareza aqui no Deuteronômio grava no teu coração lá no alto e aqui a um só Deus porém Cristo vai revelando eu e o Pai somos um eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo e fala aqui no envio missionário vai te sair no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus é um só mas são três pessoas Pai e Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus um Deus trindade. É o que nós celebramos nesse final de semana caríssimos irmãos e irmãs que é o centro um pouco do nosso ano litúrgico a revelação do Deus Criador que nos enviou o Seu Filho que nos salvou nos dá o Espírito Santo que nos santifica que nos conduz que é Deus presente na vida da gente. E ao mesmo tempo meus irmãos e irmãs a segunda leitura a carta de São Paulo nos romanos nos fala que nós recebemos esse espírito de uma vida nova nós que todos nos chamamos Abá, ó Pai ou seja Paulo vai lembrar já que nós temos esse Deus que é o Unitrino e que é Pai é nosso Pai e nós somos filhos se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e corredeiros de Cristo se realmente sofremos com Ele é para também sermos também glorificados com Ele. a revelação de um Deus uno um só Deus e trino Pai, Filho e Espírito Santo e que se revela a nós como Pai que Cristo nos ensinou a se dirigir a Ele Pai nosso que estás nos céus ou seja acontece relacionamento íntimo próximo de um Deus criador salvador santificador e que está próximo de nós e que nós acolhemos e aceitamos como o Pai e nós somos seus filhos somos filhos de Deus pelo batismo fomos tornados igreja filhos de Deus e somos chamados enquanto filhos e irmãos entre nós a sermos presença nesse mundo de tantos problemas e violências a sermos bem anunciadores dessa fraternidade como lembrávamos na campanha da fraternidade desse ano portanto meus irmãos irmãos que nós possamos cantar como o salmo de resposta o salmo 32 coloca em nossa boca na resposta a palavra de Deus hoje feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança nós somos esse povo de Deus não para que nós pensemos apenas em nós mas o povo de Deus que para ser sinal dessa presença de Deus amor Deus criador Deus redentor Deus santificador no meio dessa sociedade meus irmãos que nós vivemos vivemos intensamente esse final de semana são tantos acontecimentos que estão marcando aqui a nossa arquidiocese também a igreja no mundo inteiro com a semana laudato que está se encerrando primeira jornada mundial das crianças tudo isso para que nós possamos cada vez mais ouvindo a voz do Senhor colocar em prática a palavra de Deus e vermos cada vez mais como filhos de um Deus único e trino Deus unitrino que nós celebramos no final de semana e na próxima quinta-feira celebrar com o Cristo e Eucaristia pelas ruas de nossas cidades anunciando que Ele vive e está no meio de nós Deus abençoe a todos e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Filho e deixar de Eucaristia em nome do Filho e o Espírito Santo e deixar de나